11 horas e 46 minutos, você que está do outro lado pode participar do programa da comunidade ligando para os nossos telefones 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também está conectado com você que está do outro lado, 99153-7959. A gente também está ao vivo pelo Facebook, o pessoal que está ligado com a gente pelo Facebook, fica ligado conosco e também pode participar, deixar seu recado, deixar a sua mensagem, não estamos? 11h47, pensei que a gente só não ia entrar no intervalo, já estou levando ratada para o diretor aqui, eu levo porque é assim mesmo, a gente não faz a coisa direito, não faz o trabalho direito, leva a bijada no ar. Vamos lá, 11h47, olha só gente, você que está do outro lado, dia 1º de janeiro também é marcado pela posse de todo o governo municipal do Brasil inteiro. Prefeituras ao redor do nosso Brasil, deram a posse aos reeleitos, aos eleitos em primeiro mandato, aos municípios de todo o nosso Brasil e aqui na capital não foi diferente, Arthur Neto tomou posse, o vereador Wilker Barreto foi reeleito a presidente da Câmara Municipal de Manaus e a solenidade foi no Teatro Amazonas. É destaque de política que a gente traz para você que está do outro lado, o Bruno foi lá, acompanhou tudo, o Bruno Fosse, que é o nosso repórter, acompanhou todo esse andamento da posse que aconteceu aqui na cidade e é destaque que a gente traz agora na tela do programa. A solenidade foi no Teatro Amazonas que lotou na presença de convidados no centro da capital, com a posse dos 41 vereadores e composição da mesa com as autoridades, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Wilker Barreto, e teve continuidade às 5h45 com a chegada do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Autoridades civis e militares fizeram parte da mesa da sessão, houve a execução do hino nacional e logo depois a tomada de compromisso solene individual, assinando termos de posse e juramento. Os vereadores ouviam atentamente o discurso do prefeito, que se emocionou ao receber a chave da cidade pela esposa. Arthur Neto falou sobre as responsabilidades de assumir o cargo pela terceira vez. Ele não anunciou ainda os novos secretários. A construção do BRT será prioridade nos quatro anos da gestão. Como é um governo de continuidade, a gente vai fazer as modificações que têm que ser feitas já na primeira semana de janeiro. Não havia necessidade de ser agora. Tem que ser o marco zero da mudança nos patamares de mobilidade urbana e esse será um papel a ser cumprido pelo vice-prefeito Marcos Rota, que terá outras atribuições, um papel muito ativo e proeminente no nosso governo. O vice Marcos Rota falou da responsabilidade como parlamentar há mais de 18 anos e hoje ser um vice-prefeito. Saio desse universo agora, legislativo, e parto para o executivo. Mas é uma grande oportunidade que tenho para retribuir o carinho, a atenção e, acima de tudo, o acolhimento da cidade de Manaus, que é a grande responsável por esses 18 anos de mandato parlamentar. Das 41 vagas para vereadores, só 21 conseguiram se reeleger. Logo depois da solenidade, o presidente da Câmara convocou os vereadores para uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Manaus, onde aconteceu a eleição da mesa diretora para o BN 2017-2018. Os candidatos foram os vereadores Chico Preto, Joana Dark e Uiker Barreto. O vereador Uiker Barreto, do PHS, foi eleito com 38 votos. Durante a eleição da mesa diretora, ele disse que pretende continuar ao que classificou de avanços. Ele destacou que o último BN, o que também presidiu, foi de dificuldades devido à crise financeira e econômica do país. Ele ainda falou que, neste período, o parlamento obteve conquistas e realizou medidas importantes. Chamar contratos, ver a possibilidade de enxugar aqui e ali, ou seja, não vai ser fácil. É sabedor que o nosso próximo orçamento é 3 milhões a menos do que é 2016. Então nós temos muito desafio. Além de Uiker, a nova mesa diretora eleita na Câmara Municipal inclui Felipe Souza, do PTN, na primeira vice-presidência, Reis do Castelo Branco, do PTB, na segunda vice-presidência, Fred Mota, do PR, na terceira vice-presidência. Vem como o missionário André, do PTC, Isaac Tayhá, do PSDC e Carlos Porta, do PSB, como primeiro, segundo e terceiro secretários, respectivamente. A lista é fechada com Everton Assis, do PPL, e Diego Afonso, do PDT, sendo eleitos, respectivamente, ouvidor e corregidor da Casa. E Glória Carrati sendo reeleita secretária-geral. Está aí o nosso panorama político formado para os próximos quatro anos, né? O secretariado, o prefeito Arthur Neto, já informou que vai tomar providência, provavelmente, por causa desses quatro próximos anos, ele deve mudar alguma coisa na política de administração, de gestão dele. Já informou que vai trocar alguns secretários, que vai reorganizar o secretariado municipal, mas está aí, todos empossados, nossa Câmara Municipal de Manaus vai trazer aí todo esse andamento, esse cuidado com a legislação municipal. Já falou, avisou, segundo o Bruno Fonseca aí, que ele vai dar prioridade na administração dele ao BRT, ao transporte público, e a gente espera que seja aí conduzido com serenidade, com muito cuidado e, principalmente, que traga melhoras para o nosso município. Sem esquecer das nossas ruas, né? Que a gente recebe muita denúncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Vamos torcer para que Manaus termine os próximos quatro anos melhor ainda. 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, teve posse também no município de Tefé. A nossa correspondente, Luísa Maria, vai trazer para a gente como é que foi, vai acompanhar. Ela fez o levantamento lá, acompanhou a posse, tanto do prefeito de Tefé, quanto dos vereadores do município, e são informações que a gente traz para você, que tem do outro lado, do município de Tefé, com a Luísa Maria aqui na tela. Luísa. Em Tefé, o prefeito eleito, Normando Sá, do PMN, e os 15 vereadores tomaram posse na manhã deste domingo. A cerimônia aconteceu na quadra da Escola Municipal Walter Cabral. Normando também apresentou todos os secretários que devem coordenar os departamentos da prefeitura. Eu sou administrador, eu tenho que pesquisar os melhores, buscar os melhores para me auxiliar. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Sempre que Jesus, tinha os deles, os doze apóstolos, e que eu fui escolhendo, escolhendo a dedo, conversei com cada um e escolhi. Todos eles têm a capacidade técnica para trazer o desenvolvimento para Tefé. O prefeito e os vereadores devem governar Tefé por quatro anos. De Tefé, Luísa Maria parou agora. Muito obrigada, Luísa. Muito importante essa observação do Normando Sá, que é o prefeito lá de Tefé, onde ele diz, todos os escolhidos têm conhecimento técnico. É extremamente importante. Ninguém vai escolher profissionais só porque é parente, porque deve politicamente um favor, tem que escolher o que é melhor para o município, o que é melhor para a cidade. E ele disse exatamente isso. Disse que o secretariado dele está sendo escolhido pela habilidade técnica, e não por favores ou qualquer tipo de outra situação que nem interessa e nem deveria ser levada em consideração na escolha de um secretário, de um secretariado e de uma administração municipal. Esperamos que Tefé tenha uma ótima administração. Todos os municípios vamos torcer a favor. Independente dos nossos posicionamentos políticos, independente de quem se votou, deixou de se votar nos municípios, a gente precisa trazer, torcer a favor. Para que os municípios do nosso Brasil, as capitais dos nossos estados, sejam bem governadas e para que o nosso país prospere em 2017 e nos anos seguintes. 11 horas e 55 minutos, apesar de toda a tentativa das autoridades em se trazer segurança na passagem do ano e principalmente trazendo alertas para quem estava conduzindo seus carros, seus veículos. No fim de ano, teve muitos acidentes com vítimas. E é o destaque de trânsito que a gente traz, o Bruno Fonseca acompanhou, e é o destaque que a gente traz dos acidentes de trânsito no fim de semana com o Bruno na tela. Fala, Bruno. Pois é, ao menos quatro acidentes de trânsito foram registrados no primeiro dia do ano. Na Max Teixeira, na Cidade Nova, na zona norte da capital, uma picape colidiu em um poste. Os fios ficaram próximos ao chão e os motoristas tiveram que ter a atenção redobrada. O acidente causou transtorno no trânsito. Já na Avenida Coronel Teixeira, por volta de 8 da manhã, na Ponta Negra, na zona oeste da capital, três veículos colidiram e um deles capotou. A suspeita é que os condutores estavam alcoolizados. E pela manhã ainda, um carro bateu em um poste de iluminação pública na Avenida Noel Núteos. Houve apenas danos materiais. Segundo a Manaus Trans, nesses acidentes não houve registro de morte. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fosseca. Esse foi o balanço de trânsito que a gente trouxe no fim de semana. Um número que é um número esperado. Infelizmente, apesar de todo o trabalho do DETRAN, do Manaus Trans, para poder trazer segurança ao nosso trânsito, ainda tem gente que desobedece as determinações aí, comete algumas infrações e aí acaba ocasionando esses acidentes. É importante a gente trazer que não houve vítima fatal, graças a Deus, mas deve ter ficado ferido. Acidentes que a gente vê feios, né? Acidentes que a gente vê com um balanço muito, muito, muito negativo, mas é um balanço, infelizmente, dentro do esperado. São 11 horas e 56 minutos. Não se esqueça que os nossos telefones estão aí à porta, esperando pela sua ligação. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Agora Premiado, onde você vai ganhar um vale-almoço para duas pessoas, nesse início de ano, começando comendo bem lá na Peixaria do Amirante, com aquela vista que tem a Peixaria do Amirante, é um bom início de ano, né? 11h57, vem aqui comigo agora, eu tenho uma super dica para você. Vem cá, vem. Olha só, gente, se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar a Lime Cup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Makeup Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E Makeup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo o Makeup Hair queda intensa. É esse aqui, olha. O Makeup Hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Makeup Hair queda intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias FarmaBem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá o horário aí, diretor, me dá o horário. Você que tem do outro lado acompanhante, são 11 horas e 58 minutos. Vamos lá, vamos embora ver o que aconteceu na cidade nesse primeiro dia do ano, o que aconteceu lá na BR-174, onde tem os dois presídios, o IPAT e o COPAGE. Como foi que se deu, como foi o início. O Juscelio Paiva e a nossa equipe de reportagem estavam lá durante toda a noite. O início dessa rebelião foi por volta das duas horas da tarde. Ele ficou acompanhando toda essa movimentação para trazer as notícias para você que acompanha o programa da comunidade. E é nesse momento que a gente chama agora a reportagem do Juscelio Paiva, trazendo essas primeiras informações sobre como se deu a pior rebelião no estado do Amazonas e uma das piores no Brasil. É destaque que a gente coloca agora na tela do programa. O vai e vem de viaturas e ambulâncias deixava claro. O clima estava tenso nos presídios localizados na BR-174. Aconteceu muita morte, estou tendo muita morte lá, mas eles não deixam ninguém entrar. Tem refém, tem... estão matando, entendeu? Estão matando, tem crianças. Quem estava visitando presos voltava desesperado. Eles atiraram no detendo da frente de todo mundo. Não respeito criança, não respeito ninguém. A entrada do ramal que dá acesso ao complexo penitenciário Anísio Jobim, o centro de detenção provisória masculino e o Instituto Penal Antônio Trindade foi fechada pela polícia. Nesse trecho de áudio dá para sentir o clima de tensão e ouvir tiros e explosões. Estou todo mundo armado, trocando tiro com a ROCAM. Tem três viaturas aqui, uma da Força Tática e duas da ROCAM. Copiou? Vai para lá, vamos para lá, vamos para lá. Uruguai, Uruguai. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no IPAT. Em seguida, os detentos do regime fechado do COMPAD iniciaram uma rebelião. Aqui, do lado de fora, no ramal que dá acesso aos presídios, os familiares aguardavam apreensivos, porque a informação que chegava era de centenas de mortos. A polícia ainda tentou acalmar os ânimos dos familiares que aguardavam notícias na entrada do ramal. Se ele souber que a família está aqui, eles vão se ligar. Vamos manter a calma que é melhor, vamos manter a calma que é melhor. Mas, quando as primeiras viaturas do IML começaram a passar, não teve mais como esconder. Os detentos tinham assumido o controle do COMPAD. E, minutos depois, veio a confirmação. Mais de 80 presos tinham sido executados até o fim da noite deste domingo. A maioria dos mortos foi decapitada. Seis tiveram as cabeças jogadas para o lado de fora do COMPAD. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que o massacre foi uma briga entre duas facções criminosas. A família do Norte, FDN e o PCC, primeiro comando da capital. É provável que tenha sido, sim, briga de facções. Até porque isso vem acontecendo em outros estados e o nosso aqui não é diferente. Os detentos filmaram e divulgaram as imagens da chacina. A maioria dos mortos foi colocada nos corredores e em carrinhos de supermercado. Do lado de fora, familiares dos detentos acusavam a PM de participar das execuções. É o Raílson, é conhecido como Anjinho e o outro, eu não tenho como falar quem era, mas eu estava lá e eu vi que foi polícia que matou. Nossa equipe de reportagem ainda entrou no presídio com a PM a pedido dos detentos, mas não fomos autorizados gravar. Lá dentro, um dos líderes da rebelião, identificado como Marabá, era quem negociava com a polícia. Ele exigia a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, do juiz Carlos Valois e do desembargador Sabino Marques. Porém, durante toda a noite, não entraram em um acordo. Até a madrugada, a polícia ainda negociava a liberação de 13 agentes carcerários mantidos reféns pelos detentos. Ao todo, cerca de 80 detentos conseguiram fugir do IPAT. Depois da fuga, um deles, identificado como Brian Bremer, ainda publicou uma foto numa rede social, dizendo que tinha acabado de fugir da cadeia. Provavelmente foi uma ação para tirar a atenção para que realmente fosse feito o ataque ao PCC no compagem. Até o fim da noite, apenas 15 tinham sido recapturados. Muitas famílias tentaram entrar no ramal, mas a polícia usou balas de borracha e spray de pimenta para dispersar quem tentava furar a barreira. Quem sofre é a família. Quem fica fragilizado, quem fica sofrido, quem fica com a dor no peito e não se acabe é a família. Como é que uma mãe deixa de amar um filho? Existe isso. Existe uma mãe deixar de amar um filho? Existe uma irmã deixar de amar um irmão ou um pai deixar de amar um filho também? Não existe. Não interessa o que ele faz e muito menos a esposa deixar de amar o marido. A esposa aquela que está ali na labuta, que estava com ele quando estava solta. Estou falando daquela história lá de ficar inventando para pegar a pensão de reclusão, não. Estou falando da esposa mesmo, da mulher, que está num momento difícil e num momento bom. Tem como? Não existe como. Então a gente não pode condenar esses familiares, a gente tem que se solidarizar com esses familiares que estão chorando os seus mortos. O Juscelio trouxe as informações ainda na noite de ontem, eram informações que ele estava apurando com os policiais militares, com as pessoas que estavam ali nas redondezas do IPAT e do COMPAGE. Você está acompanhando as imagens aí da coletiva que ainda foi fornecida na noite de ontem. Outra coletiva já foi realizada hoje de manhã, que foi quando a Marquinhos e Pereira trouxeram as informações atualizadas. Era muito cedo para que o secretário de Segurança, as autoridades, já emitissem números, já dissessem informações para a imprensa que não fossem informações mais exatas. Passaram a noite toda, trazendo aquele contente, tentando recuperar o controle do IPAT, do COMPAGE, controle esse que só foi reassumido hoje, às sete horas da manhã, quando os rebeldes, os presos que estavam na rebelião, acabaram se entregando e colocaram fim a essa rebelião. E, infelizmente, a gente teve um saldo preliminar de 60 mortes. 60 mortes. O que aconteceu? Além dos cinco carros que tem no IML, que só cabem cinco corpos por vez, hoje de manhã, 25 corpos já foram levados em várias viagens, infelizmente, pelos carros do IML. E foi necessário locar caminhões frigoríficos para colocar tantos corpos. corpos. Por que essa dificuldade de fazer esse levantamento preliminar e deram um número, num primeiro momento, para as equipes de reportagem, um número de 80 corpos? Todos os corpos, a maioria deles, foi esquartejada. Os corpos foram esquartejados. Então, não dava para você tirar um número. Então, óbvio que a gente não vai mostrar as imagens. E eu acho que ninguém tem que ver essas imagens. Eu penso que ninguém tem que ver essas imagens. A gente ainda viu nos grupos de jornalistas aí, alguns colegas ainda publicando essas imagens. Não tem necessidade. A gente não pode alimentar o nosso coração, o nosso interior, com coisas tão ruins. Então, a gente vê as imagens, se lamenta, sofre, mas óbvio que ninguém vai submeter o telespectador a imagens tão fortes. E a gente traz aí que do Ipate foram pelo menos 87 foragidos. Ainda não se tem como confirmar esse número, porque ainda estão fazendo a contagem dos presos. Mas, no primeiro momento, foram 87 foragidos. 30 foram recapturados. Ainda tem preso foragido. Essa informação de que o Sérgio Fontes disse que pode ter sido, sim, uma briga entre facções criminosas. Provavelmente, as duas facções criminosas que brigam, que disputam por pontos de tráfico aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado do Amazonas. E tudo em decorrência da transferência de dois líderes de uma dessas facções criminosas. Eu não vou dizer o nome das facções, não vou dar ibope para a facção, para crime organizado, mas, infelizmente, essa facção criminosa acabou destruindo e matando os principais líderes da outra facção. Eu vou ter que dizer para poder explicar para você, né? A FDN acabou atacando e matando líderes do PCC, da facção criminosa PCC. E por causa da transferência dos dois líderes, o Zé Roberto e o João Branco, para presídios federais de Mato Grosso, que a gente acompanhou isso exaustivamente em 2016. E essa transferência se deu, obviamente, porque eles continuavam organizando o crime mesmo de dentro da penitenciária. O que aconteceu? Fizeram um buraco na parede que separa os dois complexos penitenciários, os dois institutos prisionais, o Copágio e o IPAT, que foi por onde, presos do regime semiaberto, passaram armas. Armas celulares, arma branca, foram um total de cinco pistolas e uma espingarva. E foi com interçados, facões de açougue. Olha só que dramática a situação dentro dos presídios, dentro do Compage e também dentro do IPAT, que foi onde teve as fugas. Parece que também houve fuga do Compage, ainda não foi confirmada essa informação, mas nós temos uma informação preliminar de que houve essa fuga do Compage. E esse é o balanço, o primeiro balanço que a gente traz para você, segundo informações prestadas pelo nosso secretário de Segurança, já na manhã de hoje. Você viu aí que os presos solicitaram a presença da OAB, solicitaram a presença do presidente do Tribunal de Justiça, e do presidente também, do desembargador Sabino. Mas quem foi lá, representando o Poder Judiciário, foi o juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoar. E ele fez uma postagem na rede social, no Facebook dele, explicando a situação. Interveio várias vezes nas negociações, com o intuito de liberar reféns. Os presos fizeram 74 outros presos reféns, além de agentes penitenciários, 12 agentes penitenciários também de reféns. Então, o juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoar, interveio, negociou com os presos para liberar os reféns, liberar os agentes penitenciários que estavam lá dentro. E ele conseguiu, e na manhã de hoje, todos os reféns foram liberados. Alguns ainda tinham alguns ferimentos, mas receberam um atendimento. Essas são as informações que a gente tem nesse momento. Pode mudar essas informações? Pode mudar. A polícia ainda está lá dentro, a polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária estão lá dentro para poder trazer outras informações. Enquanto isso, nossa equipe de reportagem foi às ruas, foi até lá, na BR-174, para justamente trazer essas informações atualizadas. A Marquilze Pereira já trouxe, no primeiro momento, o resultado do balanço da coletiva. E o Fred Rocha, da coletiva que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, aqui na zona sul da cidade, ali na André Araújo. E o Fred Rocha foi lá na BR-174, lá no IPAT, lá no COPAG, para trazer o ânimo, o clima, lá no local dessa tragédia, dessa rebelião, uma das mais violentas do Brasil e a mais violenta do Amazonas. Coloca o Fred também na tela. Fred? Pela manhã, a movimentação foi bastante intensa de familiares e a imprensa. Agora pela manhã também, os familiares fizeram uma oração. Agora há pouco, pelo menos seis viaturas do Instituto Médico Legal e dois carros do SOS Funeral saíram lá de dentro. É que as remoções dos corpos começaram bem cedo. Fred Rocha para o agora. Muito obrigada, Fred. Começaram no primeiro momento, às sete da manhã, quando a rebelião foi encerrada. 25 corpos chegaram a ser levados para o Instituto Médico Legal, ainda dentro dos carros funerários, dentro dos carros do IML. Você está acompanhando imagens de hoje, de agora pela manhã, são 12 horas e 10 minutos, de hoje pela manhã, quando o Fred Rocha esteve lá e trouxe essas informações para a gente. Os familiares, parentes, policiais militares também tentando controlar a situação do lado de fora do Instituto Prisional, até porque a gente viu aí que muitos familiares ficaram com medo, ficaram assustados, queriam informações e essas informações não eram dadas no primeiro momento porque a própria polícia não tinha essas informações ainda. O presídio estava tomado pelos rebeldes. Então a gente traz para você aí essas imagens e o diretor está me dizendo agora que o Fred Rocha esteve também no IML para justamente tentar chegar a um número mais exato, mais preciso do número de mortes. Mas o IML foi fechado, justamente eu penso que tenha sido por causa desse medo dos parentes, dentro da dor deles, acabarem entrando para tentar reconhecer algum dos presos que estavam lá. Então tinham barreiras policiais que impediram a entrada, tanto da imprensa quanto de parentes dos corpos que já estavam chegando ao IML, para que se evite que o pior aconteça, ou seja, uma dificuldade maior com os familiares. Então barreiras impediram que esse acesso, tanto da imprensa quanto de possíveis familiares, os que já estavam sendo levados lá para o IML. Como eu disse para você, câmaras, carros frigoríficos precisaram ser locados para colocar os mais de 60 corpos, pelo menos 60 corpos que foram aí identificados, foram já num primeiro momento levados e a maioria dos corpos esquartejados. Ou seja, o IML ainda vai ter que fazer essa, infelizmente, essa montagem desses corpos, porque os corpos foram esquartejados. A gente está dizendo que quatro pistolas foram apreendidas e nesse momento o governador José Mello está em tratativa com o ministro da Justiça para tentar conseguir recursos que possam controlar e contornar toda essa situação nos nossos presídios. Está tentando obter medidas para poder controlar essa situação toda, obter efetivamente o controle dos dois presídios e superar essa tensão, superar toda essa rebelião que aconteceu dentro dos dois presídios da nossa cidade, dos dois presídios estaduais. O último massacre, chacina que teve em presídio foi em 92, em outubro de 92, no Carandiru, em São Paulo, um presídio de São Paulo, onde 111 presos acabaram sendo executados. Isso aí, segundo informações da época, investigações com a participação da Polícia Militar de São Paulo, que entrou e acabou, segundo investigações do Poder Judiciário, lá de São Paulo, acabou também, acabou atirando em presos e acabou matando presos. A gente traz aí todo esse número para demonstrar o tamanho dessa tragédia, essa tristeza toda que aconteceu na nossa cidade, porque ninguém, em sua sã consciência, dentro da sua noção de ser humano, vai ficar feliz, vai se regozijar, vai achar o bicho, a morte de tanto, de tanta gente. 60 presos, mortos de forma cruel, esquartejados e numa briga de facção criminosa, que é RFDN e primeiro comando da capital. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri